Chegada do São Paulo com Osvaldo que vai no fundo, esperando o cruzamento, o Douglas Tá fora da área, Luiz Fabiano Vai chegando ali o São Paulo com o Jadson Olha o Jadson, é pro pé esquerdo e é a rede! Goooool! Do São Paulo! Jadson marca o segundo, 15 minutos de partida no primeiro tempo Um passeio São Paulino em mapa São Paulo já havia vencido por 5 a 0 E começou mostrando as garras como tricampeão da América para o Bolívar Jadson Aproveitou-se do erro do Justiniano, cortou pro pé esquerdo E colocou no cantinho, vencendo o Arredio Pra marcar o segundo gol do São Paulo, o segundo dele da Libertadores Você reveu o gol no Fox Sports, a casa da Libertadores O gol do São Paulo, o gol de Jadson Bolívar 0, São Paulo 2 Vol Studio Levino Então